Desejo a você toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe e te guarde nessa caminhada. Deus é fiel às suas promessas. Fica com Deus. Hoje eu acordei, pensando em tudo aquilo que já vivi. Por hoje eu ando porque eu estou aqui. No meio de tanto desastre eu até sorri. Eu acreditei, nadei contra uma maré que quis afogar. A sorte foi que eu aprendi, foi a navegar. Hoje eu faço parte também como os peixes. Ando com o mar. Fotografando dos iPhones, riquezas que eu não possuo. Passando do lado da fome, baralho, abafo dos tiros. Tenho só andado com fones, curtindo o ritmo e os ramones. O que não sai lá na Rolling Stones. Sou de Minas Gerais, tenho ouro, a vera, mas bijuteria também tem como os montes. Gosto da natureza, sempre me consulto nas fontes. O que assusta os arrogantes e os ignorantes. É saber que me pôr no meu lugar, não é ser hipócrita e querer viver. O que é só coisa do antes. Meu passado não me condena, o futuro é um desejo. E muitos que nem mesmo pensaram que creram em Deus, mas nunca fez nenhum terço. Pra causar um milagre, despertar e acabar com todo tipo de pesadelo. Hoje eu acordei, cansado em tudo aquilo que eu já vivi. Por hoje eu acho que eu estou aqui. No meio de todos os três casos eu até soube, eu até soube, não acreditei. Ei, 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 ei Mmmm Tchau.